MÚSICA 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 Quando o pessoal ocupa-dejo Quando o pessoal ocupa-dejo Quando o pessoal ocupa-dejo Depois da primeira vez já nunca ninguém se esquece Quando o pessoal ocupa-dejo Quando o pa sobe, o culpa desce Quando o pa sobe, o culpa desce Depois da primeira vez, já nunca ninguém se esquece Ai, não que não esquece A Liliana, o culpa desce E volta mais à frente com coisas que sobem e coisas que descem Essa, a vida é essa